Olá, eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui para o nosso 11º encontro para recapitularmos o estudo da lição da Escola Sabatina. E eu quero mandar alguns abraços, quero mandar um abraço forte para a Igreja Central de Sete Lagoas, para a Igreja Central de Rio do Sul, para todo o distrito de Rio do Sul, quero mandar um abraço, para a Igreja Central de Blumenau, um abraço para os nossos irmãos de Manaus que sempre comentam nos vídeos. Que Deus continue abençoando você, muito obrigado pela sua participação também, meu querido, minha querida também. Escuta, vamos entrar de cabeça nesse assunto e para isso convido você a fechar os olhos, nós vamos orar. Grande Deus, ilumina-nos e ajuda-nos a recapitular esse tema tão precioso. Guia-nos, perdoa os pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vivendo a esperança do advento é o tema que estudamos. E o verso para memorizar está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, onde Paulo vem advertindo o seguinte, Meu querido, presta atenção no que eu vou te dizer agora, olha aqui nos meus olhos. Sabe o que desanima muitas pessoas hoje no trabalho na Igreja? É porque eles acabam trabalhando para a Igreja. E esquecem que Paulo está dizendo que nosso trabalho não deve ser para a Igreja. O nosso trabalho é para o Senhor, através da Igreja. Nós devemos ajudar as pessoas, não olhando o que a Igreja pode nos oferecer, mas sim o que Deus nos pediu a fazer. Muitos se decepcionam porque esperam o reconhecimento da Igreja pelo que fazem. É verdade. Sabe de quem você pode esperar o reconhecimento? De Deus. Então não faça as coisas esperando que a Igreja bata palmas para você. Não faça as coisas esperando que a Igreja coloque um holofote em você. Faça pensando que você está ao lado de Deus. E é Deus quem vai te dar o seu galardão. Está bem, meu querido? Guarda bem isso. Sabe, o que nós encontramos também na lição é um grito. Um grito de pedido de socorro. É isso mesmo. E esse pedido é, até quando, Senhor? Esse pedido, esse clamor, ele vem sim através dos salmos, ele vem através dos profetas. E eu me lembro aqui de Abacuque. Quando o reino de Nabucodonosor, Babilônia, estava já avançando e Abacuque está ali atormentado pensando, Senhor, eles estão vindo contra o seu povo. Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai fazer nada? Sempre os povos oprimidos têm um grito. Até quando? Sabia que você pode ser resposta a muitos desses gritos? É verdade. A sua visitação é a resposta de Deus para muitas pessoas. Existem muitas pessoas que estão assim, Senhor, até quando o Senhor não vai mandar um anjo aqui na minha casa? E você, meu amigo, você, minha amiga, pode ser um desses anjos de Deus que visita e se preocupa, sabe com quem? Com os menos favorecidos da sociedade. Deus quer sanar, Deus quer agir no grito de socorro dessas pessoas. E Ele deu essa responsabilidade, ou compartilha, melhor dizendo, essa responsabilidade conosco. A pena hoje é que nós esperamos que alguém faça para nós, enquanto o que Deus espera é que você faça com Ele. Deus não chamou você para fazer o serviço dEle. Deus chamou você para trabalhar com Ele. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. É Deus quem quer agir e Ele quer compartilhar isso com você. Deus quer salvar o oprimido. E muitas vezes a resposta de Deus para os oprimidos é a sua visita, é a sua ajuda, é o seu acolhimento, é o seu abraço, é o seu carinho, é o seu respeito. Sabia disso? Sabe, quando nós vamos para Mateus 24 e 25, nós encontramos um povo que espera a vinda do Senhor. E qual é a conduta deles? E eu vou me atrever a dizer que eles estão alertas e ativos, principalmente na parábola do julgamento, quando Jesus vai dizer que Ele vai separar os bodes das ovelhas. A gente já conversou sobre isso, se não me engano, na lição número 8. Então recapitula lá essa parábola, que lá eu explico um pouco melhor sobre ela. Mas hoje eu vou trazer um resumo, que aqueles aos quais Jesus fala, vinde benditos, possuir o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, e eles perguntam por quê, e Jesus disse porque tive fome, tive sede, estava preso, estava nu e você me ajudou. Ali é nítido a percepção de que eles não estavam preocupados com suas ações. Eles simplesmente viviam a vida de um salvo. Eles estavam esperando Jesus voltar, mas não de braços cruzados, porque o reino que Jesus prometeu é um reino onde não tem fome, não tem dor, é isso. E nós, que já fomos alcançados e salvos por Cristo, deveríamos viver mais a vida desse reino, ajudando mais do que esperando ajuda, abençoando mais do que esperando bênção, porque nós já temos o Deus da bênção. Sabe, existem alguns, e eu tenho conversado com algumas pessoas, que ela aceita a salvação por Jesus, ela só não se sente salva por Jesus. Ela aceita, mas não consegue sentir essa salvação. E eu quero dizer a você que dificilmente você vai senti-la, porque a salvação é algo a ser vivido. Você quer saber quando sua fé será aumentada, quando sua fé irá crescer, quando você começar a agir? Enquanto estivermos apenas esperando que as pessoas façam algo, nós vamos nos excepcionar, porque a nossa fé se desenvolve na ação sobre outros a partir da nossa fé. É isso, meu querido. A nossa fé se desenvolve na ação sobre outros, quando vivemos a nossa fé. E qual é a nossa fé? Jesus Cristo veio e trouxe um novo reino, o reino de paz, alegria e bênção. Sabe, não é simplesmente um agir diferente de acordo com a esperança que temos, mas é sim uma maneira de pensar as coisas diferente. Porque se eu acredito que o reino dos céus já aconteceu, e quando ele foi inaugurado? Na ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Cristo, ali é inaugurado o novo reino. Jesus agora só vem buscar os cidadãos desse reino, porque na sua ressurreição é a certeza que esse novo reino já vigora. Sabe, eu costumo dizer para algumas pessoas que a vida eterna não vai começar quando Jesus voltar. A vida eterna começa hoje, para todos nós. Quando você aceita Cristo, a vida eterna já começou para você. A diferença é que nós estamos aqui ainda como arautos de Deus nesse mundo dominado pelo pecado, anunciando através de um esforço para uma vida mais saudável, uma vida mais próxima de Deus, que é possível, sim, ser fiel num mundo cheio de pecado. E a ressurreição de Jesus é que nos dá essa esperança. É a ressurreição de Jesus que nos dá a certeza de que podemos viver à altura de cidadãos do reino celeste. Bom, quando falamos em reino celeste, ao mesmo tempo vem a lembrança do juízo. O juízo de Deus é algo bom ou ruim? Depende. Se você está se esforçando para fazer o bem, o juízo de Deus é algo bom. Mas se você ainda continua cometendo pecados, mesmo sabendo que isso não deixa Deus satisfeito, então o juízo para você é ruim. Porque o que é o juízo? É Deus julgar o que nós estamos fazendo de bom e o que fazemos de ruim. O juízo de Deus não é só para a salvação. O juízo é para a certificação. Sabe o que é certificação? Sabe o Inmetro? O Inmetro não cria produtos. O Inmetro simplesmente aprova o produto que já está feito e está funcionando. Então o juízo de Deus é para certificar, comprovar que nós não merecemos nada, mas o sangue de Cristo é suficiente para aqueles que o aceitam. Então no dia do julgamento, meu amigo, não serão julgados quem só faz coisa boa e quem só faz coisa ruim. O julgamento será quem aceitou o Cristo e vive ou procura viver uma vida à altura do que Cristo nos pede ou aqueles que acham que podem vencer sozinhos. Serão os dois grupos que estarão juntos no juízo. Uma das promessas da Bíblia é que chegará o dia que não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor. Lembra até uma música do Arauto do Rei, isso não lembra? Sabe, meu querido, esse dia ainda não chegou. O reino dos céus já começou, mas ainda não foi efetivado aqui nessa terra, porque o sofrimento ainda jaz aqui, ainda o pecado domina esse mundo, mas nós podemos ser o alívio no coração de muitas pessoas. Você pode ajudar pessoas que estão em lágrimas, em sofrimento. Você pode. Fazendo o quê? Dando atenção, carinho, afeto, se aproximando. Nós vivemos hoje num mundo de vitimismo, onde todos se acham vítima de alguma coisa, quando você já foi salvo por Jesus Cristo. Então, você não é chamado para ficar apenas olhando para si mesmo e reclamando daquilo que não fazem por você. Você quer ter sabor na sua vida? Então, escuta o que eu vou te falar, meu querido. Escuta bem o que eu vou te falar. Comece a ajudar alguém. Visite alguém no sábado à tarde. Pega, sabe, um pão, compra pão, um saco de pão e visita uma família com dificuldade. Uma cesta básica. Visita alguém que precisa. Separa um final de semana para passar com um amigo seu de trabalho que está com dificuldades. E depois, você escreve aqui nos comentários como é que foi. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Porque nós não fomos chamados para viver na inércia. Nós somos chamados para viver em ação. Muito bem. Eu quero terminar esse vídeo te fazendo um pedido. Você sabe qual é? É esse mesmo. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, curte. Sabe por quê? Quando você curte o vídeo, o próprio YouTube já sugere o vídeo para outras pessoas que talvez ela nunca fosse alcançada se não fosse a sua curtida. Então, curte o vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Nos vemos semana que vem. Posso orar com você? Bom Deus, abençoe esse amigo que nos acompanha. Dê a ele a tua paz e a tua direção e ajuda-nos a colocar em prática esses ensinos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.